Olá pessoal, acabo de trazer pra vocês um novo kit saindo da Enderguard Kimono, faixa, leg e rachiguarde Vou pegar a faixa pra gente começar aqui, tá pessoal? Olha que faixa bacana, ó, faixa bem grossa Ó, faixa com um centímetro lá, a grossura dela Oito costuras, bem firme, tá pessoal? Com a ponteira, a faixa bem firme Até o começo dela ela é meio engomada, meio ruim de usar Mas com o tempo ela vai se ajustando A rachiguarde, pessoal, olha que show Aquela segunda pele térmica, manga raglan Aquela manguinha que vem aqui, cola bem no corpo A manga toda desenhada e mais uma estampa na frente Uma coisa bacana dela é que ela é mais comprida Então você começa a treinar e ela não sobe Ela fica lá na cintura certinha A calça térmica, pessoal, não é legging Ela não é pra você usar só ela, ela não é tão grossa Ela é uma segunda pele, tá? Mas é um material bem bacana Tanto ela quanto a rachiguarde com proteção UV, tá? Antisolar lá, né? Proteção do sol Olha que legal Estampa aqui embaixo, ó Olha que bacana Cintura com elástico E mais o cordãozinho aqui pra amarrar ela bem amarradinha Pessoal, que mono, tá? Olha, eu vou começar pela calça dele aqui, ó Calça de hipstop, tá vendo? Cordão de três centímetros pra regulagem Passantezinho com costura reforçada Olha que legal Embaixo dela, reforçada, que tem dois tecidos, tá? No joelho que vai ficar mais forte Na barra dela vai o reforço também, ó Aquela fitinha aqui reforçando Olha aqui, ó No meio das pernas, tá vendo? Toda costura tripla, tá vendo? E aqui vem o trançado, ó Aqui o material da parte de cima do kimono Olha que legal E o kimoninho lá, pessoal, ó Dá uma olhada na lapela desse kimono Que show, ó Lapela bem grossa Dá uma pegada bem boa, tá vendo? Seis costuras, olha que show Material dele trançado, tá? Não é trançadinho leve, não É trançado mesmo, tá? Aqui por dentro também vai o reforço, ó Pra não rasgar, tá? Todo ele costurado triplo, tá vendo? Ó Aí na frente vai a estampa Dá o silk dele, tá vendo que legal? A aplicação da logomarca E atrás de novo a aplicação da logomarca Olha que legal Pessoal Dúvida que o pessoal tem muito grande Posso escolher a cor da minha faixa? Pode Eu não tenho a opção de você colocar a cor dela Mas você pode mandar uma mensagem pra mim depois Dizendo qual que você quer Eu posso Como que eu faço pra escolher o tamanho Do meu kimono Tamanho dos meus materiais Todos os nossos anúncios Tem um guia de tamanhos Logo no Acima dos tamanhos disponíveis Caso você não entender Manda uma mensagem pra nós Pessoal Qual o tamanho que você me indica Eu tenho tal peso, tal altura Que nós vamos indicar pra você Um abraço Fica ligado Inderguarde Sempre lançando coisa nova aí Um abraço pessoal